Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, com muita satisfação, estou aqui para apresentar mais uma vez um grande curso online do LAC Concursos e agora para atender o DPEM 2015. DPEM 2015, inclusive, que o digital já foi publicado. Quero lembrar vocês que este ano, 2015, vai ser um ano com poucos concursos. Dada a situação econômica do país, dada a situação econômica, a situação financeira do governo federal e também dos estados brasileiros. Mas você pode ter certeza que essa crise vai passar, isso já aconteceu no passado e quando passar vai ter várias vagas. E agora esse digital foi publicado. Professor, para que tudo isso? Para falar para você, para te dar um conselho, para você não perder essa oportunidade deste concurso. O professor já analisou de cabo a rabo esse digital e digo para vocês que esse concurso não está difícil. O conteúdo programático em relação aos outros concursos está bastante acessível. Se você se programar, se planejar, se elaborar uma estratégia de estudos, eu tenho certeza que você, no dia da prova, você tem todas, mas todas as condições de ficar super competitivo. E claro que nós aqui do LAConcursos, nós estamos oferecendo nosso curso online, detalhe completíssimo, super completo, para dois cargos, para a área 1 e a área 7. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, esse concurso vai ser bastante competitivo, vai ser bastante concorrido, e os alunos que estudarem sem metodologia, estudarem sem planejamento, vai ser mais um na multidão. Então, convido vocês a conhecer o nosso projeto pedagógico, porque aqui no LAConcursos, a nossa escola é a única escola no Brasil que tem projeto pedagógico. Aqui você tem uma estratégia de estudo, aqui você estuda em regime de resultados. Vocês têm todos os dias, vocês vão ter todos os dias, uma meta de estudos, está certo? E se você cumprir essa meta, você pode ter certeza que no dia da prova você vai sair muito bem nessa prova. O nome da nossa metodologia chama-se Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Está certo, meus amigos? Então, vamos lá. Olha aqui o nosso curso online, DEPEM 2015. Atenção, nós vamos atender dois cargos, está certo? Cargo de agente penitenciário federal, nível médio, tanto para a área 1, tanto para a área 3. Nós temos sete áreas aí, a gente vai falar um pouco mais sobre essas áreas aí. Então, se você quer fazer na área 1 ou na área 3, nós temos dois cursos específicos, ambos custam apenas R$ 25,00 por mês, exatamente isso, gente. R$ 1,00 por dia, menos que R$ 1,00 por dia, sem dia de acesso. E você vai ter metodologia, o Personal Coach, estudo em regime de metas, que começa a partir do dia 4 do 5. A partir do dia 4 de maio, nós temos o Personal Coach. Está certo, meus amigos? DEPEM, Departamento Penitenciário Federal. Professor, mas eu quero começar a estudar agora. Já tem aula disponível? Claro que tem, temos aí dezenas de horas já disponíveis para vocês elaborarem seu programa de estudos. Vamos lá. Análise do edital. A gente sempre faz uma breve análise do edital. As inscrições desse concurso vão do dia 27 do 4, dia 17 do 5, e a data da prova, dia 28 do 6 de 2015. Ou seja, nós temos aí um curto espaço de tempo. A banca é a banca do CESP. Está certo? Mas se você tiver uma rotina de estudos, um planejamento, tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Vamos lá. Analisando o cargo, analisando o edital. Nível médio. Está certo? A remuneração inicial. Atenção, olha só. R$ 5.403. Isso aqui, gente, é inicial. Preste atenção. Inicial. Professor, esse cara aqui é meu sonho de consumo. Cara, se isso aqui é seu sonho de consumo, corra atrás dele, cara. Que você consegue, tenho certeza que dá para você ficar competitivo. Esse edital não está difícil, não está complicado, ok? Requisito. Atenção. Nível médio completo, devidamente certificado. E você vai ter que ter carteira de habilitação B. No mínimo, a carteira de habilitação B, para você poder disputar esse concurso. Professor, onde vai ser a lotação, caso seja aprovado? Então, você pode escolher cidades de Brasília, Campo Grande, Catanduvas, Mossoró, Porto Velho. Está certo? São onde tem os presídios federais no Brasil. Ok? A lotação. Vamos falar mais aqui. Os candidatos aprovados e classificados serão nomeados dentro do número de vagas previsto neste edital, obedecendo a ordem de classificação no cargo e área que concorreu. Ok, tem, está tranquilo. Certo? Professor, quem vai escolher a lotação? É o DPEM. Então, o DPEM que vai decidir qual cidade você vai trabalhar. Este concurso, nós temos várias fases. A pessoa esqueceu de colocar aqui, temos fase 1, que é a prova objetiva, depois tem a prova discursiva, e assim por diante. Tem várias provas. Você tem várias etapas nesse concurso. Então, você tem que pensar o seguinte, professor, qual é o meu primeiro objetivo? O seu primeiro objetivo, na qual a gente vai te ajudar muito, é o seguinte, é você passar da fase 1. Para você passar da fase 1, você tem o quê? Que ter, você tem que acertar lá as questões da prova objetiva, que é de certo e errado. Vamos falar agora dos cargos, gente. Atenção. Nos cargos. Então, nós temos aqui, atenção, temos nível superior e nós temos de nível médio. De nível médio, nós temos a área, cargo, agente penitenciário federal, nós temos sete áreas. Professor, eu não entendi esse edital. O que significa área 1, o que significa área 2, área 3, área 4, área 5, área 6, área 7. No edital, não especificou essa área, mas, está certo, o professor vai pegar aqui o edital, vou passar para vocês aqui o edital, deixa eu passar para a tela aqui esse edital. Quero falar o seguinte para você, olha só, esse edital aqui. Rapidamente, só para você entender, porque teve aluno que mandou e-mail para a gente aqui. Na área 1, por exemplo, aqui, área 1, área 1, isso aqui vai trabalhar nas partes administrativas, então, eu acredito, pelo conteúdo programático, pelo conteúdo programático, na área 1, as pessoas serão lotadas na área administrativa. Por quê? Porque o sistema penitenciário também precisa de quê? De área administrativa. Então, área 1, que é a área administrativa. A área 2, por exemplo, é de comunicação social, que vai trabalhar na comunicação social. Na área 3, analisando aqui a área 3, nós temos o seguinte na área 3, analisando aqui a área 3, professor, analisando um pouquinho aqui a área 3, nós temos o seguinte, a área 3, pelo conteúdo programático, são as pessoas que vão trabalhar diretamente na operação dos presídios. A área 4, vai trabalhar na estatística, na matemática, no controle dos dados. Na área 5, questão de sociologia, deve trabalhar na questão da sociologia, na parte de política de saúde. Na área 6, vai trabalhar com direitos humanos, que eu estou lendo aqui, forma de organizações, movimentos sociais, político. A área 7, vai trabalhar na tecnologia da informação, na TI. Então, por isso que nós temos aqui sete áreas, está certo? Temos sete áreas, temos sete áreas aqui no edital do DPEM, e nós vamos atender a área 1 e a área 3. A área 1, que isso aqui é uma suposição, de acordo com a nossa experiência de concurso público, de muitos anos de concurso público, na área 1 e na área 3. Professor, quantas vagas são? Atenção, na área 1, temos 70 vagas. Na área 2, nós temos aqui 120 vagas. Então, olha aí, é bastante oportunidade para a galera aí, está certo? Vou dizer de novo, não está difícil esse concurso, esse concurso dá para você ficar bastante competitivo. Legal? Vamos lá. Professor, como é que vai ser a prova? A prova vai ser da seguinte maneira. Então, olha só, nós temos prova objetiva e prova discursiva, exame físico, avaliação médica, avaliação psicológica, investigação social. Gente, o seu primeiro objetivo é isso, sair daqui, da prova objetiva para a prova discursiva. Aí você vai caminhando da primeira fase, tem o curso de formação. Gente, a prova 1 e a prova 2 são conhecimentos básicos e complementares. Então, se você está assistindo esse vídeo, você vai fazer para alguma área que não seja, atenção, que não seja a área 1 ou a área 7 de nível médio de agente penitenciário federal, você pode se matricular no nosso curso que nós vamos atender 100% a essa prova 1 e a prova 2. E a prova 3, conhecimentos específicos, é de acordo com a área, a área 1 e a área 2. Temos aqui 50 itens básicos para prova objetiva, 30 de complementares, são 80 e 40 de específicos. Então, nós temos aí 80 itens no item 1 e 2. Conhecimentos básicos e complementares. Professor, o que significa isso? Aí que vai definir o rol de aprovado, você pode ter certeza, cara. Então, você tem que se preocupar e pontuar muito no item 1 e no item 2, está certo? Professor, a prova é do CESP, a prova é do CESP. Então, são 160 pontos, 160 pontos, porque o item 1 e o item 2 peso 1 e o item 2 é peso 2. Então, fica 80 com 80, 160 pontos. Padrão CESP, certo e errado, esse padrão CESP do certo e errado significa dizer o seguinte, ela é punitiva para aqueles alunos que chutam. O CESP tem essa política. Então, se você marcar uma errada, se você tiver um item errado, esse item errado vai descontar um ponto do seu acerto. Então, você tem que ter aí, você não pode chutar nesse tipo de prova do CESP, você tem que marcar o julgamento que você sabe. Continuando, é muito importante, provas objetivas, só para você ter uma ideia aqui, nós temos aqui, P1 e P2, vale um ponto, e P3, dois pontos. Então, nós temos aí, é claro, ponto negativo, caso você esteja discordando. Professor, qual que é o meu primeiro objetivo? É de esses 130, 160 pontos, você tem que ter, gente, 32 pontos líquidos. Se você tiver 32 pontos líquidos, você pode ter certeza que você venceu o regulamento. Então, você já está um passo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você ter sua prova discursiva corrigida. E sobre a prova discursiva, estou aqui com o edital, a prova discursiva valerá 80 pontos, atenção, uma redação de 30 linhas, e a prova discursiva vai versar sobre a aula de atualidades. Professor, o que o LAC está fazendo em atualidades? Temos um professor excelente de atualidades, que é o professor Marcelão, e nós já encomendamos para ele aulas específicas para a redação de atualidades para a prova do DEPEN 2015. Pode ter certeza, aqui no LAC, o concurso é para você passar, para você ficar super competitivo. Esse curso aqui, nós demoramos um pouco para lançar esse curso, porque nós estávamos estudando, consultando os professores, sobre o maior projeto pedagógico para a galera. Gente, seu objetivo é o seguinte, primeiro, não ser eliminado, ter 32 pontos líquidos. Segundo, ir para a prova discursiva. Então, olha só, a área 1, serão corrigidas 700 provas, você tem que colocar a cabeça aqui, cara. A área 3, 1.200, tem que entrar nesse cara aí, meu. Esse é o segundo objetivo, ser pontuado para ter a prova discursiva. E, cara, eu digo para vocês, aí tem outras fases, tem exame físico, exame psicológico, não sei o quê, investigação criminal, cara, vai só ficando pessoas, vai só ficando gente, pode ter certeza, principalmente no exame físico, exame físico é puxado. Professor, por que isso? Porque o futuro a Deus pertence. Eu sempre falo isso, cara, e eu sempre recebo e-mails, sabe por quê? Esse concurso tem um prazo de validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. São quatro anos. Então, nesse tempo aqui, você pode ser chamado. Está certo? Legal? Então, pronto aí, análise básica do edital para vocês, tranquilo. Conteúdo programático, língua portuguesa, padrão do CESP aqui, nada menos aqui, a gente vai oferecer para vocês três módulos, módulo de língua portuguesa, módulo de atualidades, desculpa, interpretação de textos e redação, de quem, para mim, o melhor professor de língua portuguesa do Brasil, grande professor Sidney Martins, amigo e companheiro. Temos aqui atualidades, essas atualidades aqui, nós não temos nenhuma aula gravada, atenção, mas o site, o professor Luiz Antônio, se compromete em gravar todas essas videoaulas, gravar ele totalmente, já com foco na redação, além na prova, na redação, com o grande professor aqui, Marcelo Alonso aqui, o grande professor nosso. se você quer conhecer um pouquinho, temos várias aulas dele no YouTube, vai lá, dá uma olhada na aula do cara, 10, temos aqui, ética do serviço público, curso completo, está faltando só o professor Calmon, gravar a parte do processo administrativo da lei 8.112, tranquilo, que ele vai estar gravando para a galera aí, e tem a parte da ética, então esse módulo, dividido com o grande professor nosso aqui, de filosofia, professor Vitor Meirelles, e mais o professor Eduardo Calmon, professor nosso aqui do LACo, concurso, inclusive juiz de direito, ele é da parte do administrativo, ele vai gravar a lei 8.112 para a galera, está certo? Vamos mais, aí nós temos aqui, direitos humanos e participação social, o que acontece aqui? Essa grade aqui vai ser dividida com dois professores, os dois, já conversei com eles, a gente já tem uma parte gravada, que a gente já disponibilizou, o restante, e os professores estão preparando e podem ter certeza que a gente vai disponibilizar num tempo hábil para vocês, nós vamos atender 100% desses itens dos professores, primeiro, o professor de direitos humanos e direito constitucional aqui do LACo, o professor Rodrigo Belmonte, e nós temos aqui o nosso grande professor, amigo, parceiro também, professor Pedrão, professor Pedro Silas. Agora, vamos lá, então isso aqui é conhecimento básico para todos os cargos, agora, conhecimentos complementares para todos os cargos, está certo? Todas as áreas, olha aqui, o que acontece com esse cara aqui? Nós temos o professor Pedro Silas, conversei com ele, o professor, semana que vem, já começa a gravar todas essas aulas. Professor, então o curso vai ter todos esses itens? Todos, 100%, se não tiver todos esses itens aqui, você pode entrar lá na nossa central de atendimento e pedir devolução do dinheiro que a gente devolve para você, sem problema nenhum, porque o nosso princípio aqui é a ética, é a honestidade, está certo? Então, fechou aqui, agora vamos para os conhecimentos específicos. Atenção, para quem vai fazer a área 1, esse aqui é o conhecimento específico, está certo? Nós vamos aí passar para a galera esse conhecimento aqui, está faltando uma outra aula, o professor vai fazer aqui, eu quero fazer uma revisão de algum conteúdo para vocês do DPEM 2015, a maioria das aulas aqui é com o professor Luiz Antônio. E nós temos aqui esse assunto aqui da área 3, é realmente mais vinculado ao aspecto penal, tem muitos assuntos aqui que o professor Pedro Silas, já falei com ele, ele vai mandar ver aqui, o professor Pedro Silas, então você vai ter aqui, resumo, um curso completar para o DPEM para a área 1 e para a área 2. Professor, se eu começar a estudar agora, já tem aula disponível? Claro, nesse exato momento, é claro que as aulas vão ser anexadas no decorrer do curso, a gente vai atender, nós temos aqui, nível médio, banco de questões, 380 questões disponíveis para a área 1 e 240. Professor, o que é o banco de questões? Banco de questões são os exercícios corrigidos pelos professores, mas aqui precisa de uma assinatura adicional de apenas 40 reais ao ano, mini questões, 1.933 contra 1.499, carga horária, 108 horas e 81 horas, prazo de acesso, 100 dias e aquele preço, aquele preço super camarada. Galera, então está aí para vocês o nosso curso. Mas, professor, o que você diz? Gente, experiência do professor Luiz Antônio, eu tenho 16 anos que eu só faço isso, eu percebi que somente em videoaula não é o suficiente, o aluno tem que ter mais do que isso, então nós montamos diante dessa necessidade o personal coach, que é o estudo e regime de metas. A partir do dia 4 do 5 de 2015, você vai ter uma meta de estudos, inclusive, já antecipei essa semana de estudos para vocês se matricularem aqui no LAC, concurso, ok? e dependendo de 2015 e guia de estudos, então você pode se matricular, por favor, não deixe de fazer sua matrícula na última hora, ok? Olha o jeito do personal coach aqui, você tem o personal coach, mapa de batalha, o ranking, meus LACs, os testes, estatísticas, como é que você se encontra, tem semana 1, aqui é todo um projeto pedagógico para a gente, semana 1 você tem essa missão, segunda-feira essa missão, terça, quarta, quinta e assim por diante. Tá certo, meus amigos? Professor, só perder aula, aqui você não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição e você pode assistir quantas vezes desejar. Tá certo, meus amigos? Então, vem estudar conosco 100 dias de acesso por apenas 25 reais por mês que eu tenho certeza, certeza que você não vai se arrepender, sabe por quê? Porque nós vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.